Quer começar com tudo o FIFA 22 e dar um super boost no seu time? Indico pra vocês o 7-Buy, um site de confiança onde você consegue comprar e até mesmo vender as suas coins. Se você ficou afim, os links estão na descrição e use o cupom LINKER pra ter um desconto extra. Fala rapaziada, linkeiro na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje é dia de premiação do Division Rivals. Estamos aqui na conta do Vitor, ele falou que quer a segunda opção com mais pacotes. Vamos ver o que a gente consegue tirar na conta dele. Lá no finalzinho também vou fazer a minha. Vamos ver se a gente consegue dar sorte hoje ou não. Eu que tô ali enamorado pelo Renato Sanches. Querendo olhar no preço dele, ver se compra, ver se não compra. Tô na expectativa, mas se alguém quiser me mandar pode ser uma boa surpresa. E eu vou nesse aqui, ó, para o pacote eletro de jogadores raros. Vamos ver se o pacote eletro de jogadores raros traz. Então chama da alegria. É uma tela, é só. Tela de Portugal, lateral esquerdo. Pelo menos é uma forragem guerreiro. O pacote jogadores raros agora, rapaziada. Vamos lá, pacote jogadores raros. Vamos ver o que tem aí no pack de 50k pra nos presentear. Tela de novo. Francês goleiro... Aí, saiu da seleção de semana, né? Vamos na última aqui então, rapaziada. Pacote eletro de jogadores raros. Vamos ver, né? Vamos ver se aí tá de bom humor, mas nada de walkout. Comecei a ficar com medo já, pra falar real pra vocês. Olha o walkout... O que que é isso? É o Clivert. Tá legal. Tá legal, tá legal, tá legal. É o walkout sem fogos. Walkout sem fogos é o melhor que eu já vi. Por trás o Clivert ainda em um 84. Foi legal, vamos pra próxima. Rapaziada, conta do João agora. Ele falou, pega a opção que me dá a moeda. Semana passada eu abri e tirei 2,83. Então ele quer a opção com moedas. Última, rapaziada. Pacote jogadores raros. Apertei. Vamos lá. Mão pra cima da comemoração. Vai. Tá, tá, tá. Só a tela. Tô com medo. Tô com medo da premiação de hoje. 85, pelo menos. É quase o walkout. Vamos pra próxima, eu tô com medo. Rapaziada, terceira conta de hoje. De conta do Carlos. Ainda não brindamos, emplacamos aquele walkout saboroso. Vamos ver se vai ser nessa conta. Ele tem 8 pacotes. Nesse 8 pacotes eu quero 1 walkout. Tá aí. Eu não tô sendo ganancioso. Eu não tô pedindo nada de mais. Eu vou primeiro nesse mega pacote aqui. Que ele tá aqui me dando bobeira aqui, me olhando. Eu olhei pra ele. Vamos ver o que a gente consegue tirar de legal. Caraca, velho. Caraca, mano. Tá bizarro, hein? Prêmio Jumbo de jogadores. Vai, Yeezinho. Vai, Yeezinho. Eu quero soltar o grito, velho. Eu vou soltar o grito com o Parejo hoje. Aleluia! E eu falei o Parejo e ela mandou. Falou, toma então. Toma então. Você falou o Parejo. Eu vou testar então na próxima e falar Renato Sanz. Vai. Vamos mais um, Yee. Eu fico feliz com o Renato Sanz agora. Qualquer cara, World to the Final. Mandou uma tela. Não funcionou, não. Funcionou, não. Mas aí, ó. Tá legal. Resulta novas. Mega pacote. Negociar. Mega pacote. Pode ser o Vard. Tela de novo. Tá de Brincation, hein? Aí, a pior forragem do FIFA tá na tela. Mano, Nudas. Mais um mega pacote negociável. Yee. Ajuda nóis, cara. Tela de novo. Será que hoje a gente vai ficar só naquele lá mesmo? Será que vai ser isso? Melhor vai ser o Parejo? Vamos lá então. Pac de 100k, rapaziada. Fui no primeiro. Fui no segundo. Voltei no primeiro. Então, eu tô esperando bater a sorte ali da lealdade. Bateu a sorte. Apertei. Vamos. Pects em cá. Vai. Chama no workout. Ela. Tá de brincadeira comigo. 85, cara. Vai. Último. Último. Foi. Vamos. 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 Só o Parejo? Não, Yee. Vai. Vai. Será que é só o de semana? É o Ito. Ito é o nome da feira. Se ele fosse de outra liga, né? Vamos ver por trás? Se ele fosse de outra liga, ele era massa, velho. Se esse cara fosse de outra liga, ele era legal. Olha aí. Por trás é o golaxão da massa ainda. Olha aqui se esse cara fosse de outra liga. 4 barra 4. Velocidade boa. Finalização boa. Agilidade legal. Se esse cara fosse de outra liga, ele era massa, velho. Por trás aí não veio mais nada de legal, né? Vamos para a próxima. Rapaziada, conta do William aqui agora para vocês. Cara, hoje não está um dia dos melhores para abrir premiação, não, cara. Vocês podem até deixar nos comentários aí. Se por acaso vocês conseguiram tirar alguma coisa, velho. Mas é que até agora eu tirei o mocaute do Parejo. Pediu o Parejo e aí mandou. Ó. Ó. Não, meus. Vai começar melhor. Pega pacote raro para vocês, rapaziada. Eu acho que eu vou abrir o segundo. Eu vou enganar a EA. Fiz de conta que abri aquele ali e abri o de cá. Ela estava ligada. Ela já estava preparada para me mandar algo ruim. Mas eu enganei ela e veio a tela. Deu certo, não. 85, pelo menos. Vamos no último Mega Pack, então. Nem vou esperar nada desse aqui, não. Vai. Vai, Mega Pacote. Traz o walkout. Caraca. É de doer o rim, hein, cara. Derrum. Próximo. Pois é, da conta do Guilherme. Que seja melhor. Porque hoje o negócio não está legal não, hein. Vamos lá. Eu estou com medo de abrir a minha já, velho. Estou com medo de abrir a minha. Vai. Pacote do prêmio Jumbo de Oga de hoje. Se quiser fazer a boa, tá, Donnie. Não precisa ficar com vergonha, não, cara. Pode chamar nós aí. Qualquer momento aí. Pelo menos a primeira foi o Rondanovic. Rondanovic. Legal, legal. Vamos para mais uma, né. No passado, ele tirou o Rondanovic e o Davi Silva. No mesmo pacote. Ih, rapaz. Somosai. Chegou. Chegou a fera, Somosai. Legal. Ele já tem. Ele já tirou o Somosai. Ué, cadê o Somosai? Estava lá para trás escondido, safado. Vamos agora de 100k, rapaziada. 100k. Ele, que é o pior pacote do FIFA, mas vai trazer um cara legal. Era mentira, né. Era mentira. Meu Mertens. Eu podia ter ficado lá na segunda divisão, velho. Expecto 100k não trai nada aí. Mais um, então. Jumbão da Márcia aí, ó. Vamos lá, Jumbão da Márcia. Vai, Jumbão da Márcia. Ó. De novo o Somosai? Não vai, não. Ah, não. Como faz com uma parada dessa? Por que não vem dois Cristiano Ronaldo? Ó, ainda veio um Freio, um 85. Olha lá, o Somosai. Ai, vamos lá para trás. Depois de dois Somosai, conta do Douglas. É agora. Ele falou que só quer um forragezinha para terminar o Ben Eder. Então, vamos lá. Forragezinha para terminar o Ben Eder. PEC, ouro, prêmio, jumbo. De jogadores, 84, 85. Pode mandar à vontade aí, tá? E aí? Beleza. Forragez. Se não for o acerto, tá bom. Boa, boa. Começou bem, começou bem. Ô, e aí? Vamos lá, velho. Vou passar para o pack de 50k aqui do nada. Vou voltar para esse. Para ver se pega a sorte dos outros e traz para esse aqui. Porque precisa de forragezinha aí. Para acabar o men... Menino, menino. Pois é, falta dois cinquentinhas, cara. Dois cinquentinhas aí. Vamos lá, hein. Seja boazinho, velho. Tira um 85 só, velho. Precisa de forragem para terminar o Ben Eder, velho. É uma tela mesmo, é uma safada mesmo. É o Icard, não. Ah, tá. Não tá. Ok, ok. É agora. 50kzinha, rapaziada. Vamos que eu já estou preparando para dar o grito. Manda. Walkout. Beleza, eu parei. Não. Não. Legal, 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 Ben Eder. Próximo. Conta do Matheus agora, rapaziada. Opção 2. 4 pacoteiras de leve. Vamos lá, então. Ouro Prime, jogadores. Se a EA quiser mandar, eu estou pronto para receber. Ó. Hã? Eu ia falar assim. O Hakim não está. Mas é o Masraori. Vamos lá. Pacote do Prime, jogadores. Chama. O que é isso? O que é isso, cara? Dois. E um Casemiro por trás, mano. Eu quero voltar para essa divisão. É um pacote raro, então. Vai. Será que é hoje? Hã? Walkout. O que é isso? Vai tirar o walkout em todas? O bendiz. O que é isso? Vamos lá. Mega pacote raro. Vamos. 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 A última não é. Mas foi boa dele. Ele foi boa. É o Manuras. Vamos para a próxima. Rapaziada, conta do Fabinho agora. Vamos lá. Até agora a gente tirou uns walkoutzinhos aí. O melhor foi o Soboslay em relação à qualidade de evento. Vamos lá, então. Jumbo de jogadores. Chama. Chama nóis. E aí. Pode mandar o walkout. E é mesmo. Olha, rapaz. Quem diria? MC De Jong? Legal. Legal, legal. 87. Vai bem o DM. Agora os packs de 100k, rapaziada. Vamos lá. Primeiro pack de 100k chegando. Vamos ver se vem. Seleção de semana. É o Walter, não sei das quantas lá. Olha lá. Walker, não sei das quantas. Por trás. Ó, por trás é um Ibra e um cidadão do bem, Piatek. Mais um então, hein, rapaziada. O último e a gente vai para a próxima conta. Já, já tem a minha na parada aí. Vamos ver se eu tenho uma sorte diferente dos demais aqui. Que hoje não tem sido um bom dia, não. Ó, walkout brabo. Rala. Rala. Rala é legal, né? Forra de zona. Por trás do rala, 84 e só. Próximo. Piatek. Pois é, Ada. Vamos chegando na minha conta aqui já, então. Vou pegar essa segunda opção aqui, ó. Que dá... Não quer mostrar, né? Dois pacotes 100k. Dois 50 e dois pacotes... Dois jogadores... Dois pacotes, dois jogadores raros. Mas é o melhor que tem. Então, vamos lá no player pick, então. Deixa eu usar o Kiksel já no Heitor aqui. Player pick. Ah. Ah, 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 ah. Todo mundo ruim. Zacar... Ah, o Zacarinha é legal, né? Zacarinha é legal. Zacarinha é legal fazer primeiro dono. Legal, legal, legal. Seis pacotes. Até agora eu só tirei o Sobno Boss Live, véi. Esse pacote do jogador aqui. Podia ser negociável, tá? Serião mesmo. Porque não vem nada. Olha, ainda veio uma tela, rapaz. Veio ele. Tá lá. Poderoso, Savic. Foi bom, gostei. Vamos lá, rapaziada. Tem pack bom aqui agora, hein? Vamos primeiramente nesse pacote de jogadores raros. Eu vou conseguir 48, um 60 da Vaipedrada de jogador. É o walkout alemão, não sei quem é. É o Gunter. Mas vamos continuando. Primeiro veio ali uma... Uma walkout de seleção da semana. Foi bom. Mas eu quero um walkout aí. Roxo. Esse aqui veio tela. Alemão. É só alemão. É só alemão. Vamos fazendo o time alemão. Lendo. Um dia já foi 85. E aí, vamos ter uma conversa séria nós dois aqui, cara. Você não vai me mandar nada mesmo? Nada? Nada do Roxinho com azul? Road to the final? É o walkout do pior. Polonês é o Chester. Beleza. Vai forrando. Dois walkouts num só e o Jorginho. Esse aqui foi bom. Gostei. Obrigado. E o último, hein, rapaziada? Nossa última chance aqui de tirar alguma coisa que presta nessa bagaceira. Vai, packzint sem cai. Abra a mãozinha, velho. Roxo. É o walkout ouro de novo. Não pode reclamar que veio forragem. Mas, cara, do evento mesmo, hein? Nada. Por trás ainda veio um Oyarzabal. E uns 84 repetidos. Aqui eu vou ter que fazer umas melhorias. Rapaziada, como mais ninguém chamou, eu vou chegando ao final de mais um episódio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês conseguiram tirar alguma coisa do evento. Aqui tiramos dois na mesma conta. Sobos lá e foi isso só. Não veio nem cartinha laranja. Então, hoje, tava um dia meio posto pra abrir pacote. Tamo junto, então. Ativa o sininho, se inscreve no canal. É nóis. E eu fui. Tchau, 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 tchau.